Golfo, turismo religioso e de negócios devem ser as três grandes apostas do turismo nacional para este ano. O conselho foi dado pelo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, durante a abertura oficial da Feira Internacional de Turismo, esta quarta-feira em Lisboa. Temos que reforçar a componente e os diversos ministros de mercado que nós não estamos a aproveitar bem, quer seja ao nível do turismo religioso, turismo de património, quer seja ao nível do turismo residencial, Portugal é um país que apesar de ser bastante pequeno ao nível de dimensões, é um país muito grande na sua alma, na sua história e na sua cultura. Por exemplo, hoje que estamos em pleno fevereiro é um dia excelente para jogar golfo e se calhar na Suécia, no Reino Unido, na Alemanha é impensável jogar hoje golfo, portanto consideramos que face às ligações aéreas que Lisboa, Porto e Faro têm com o resto da Europa, poder-se-á rapidamente fazer um fim de semana de golfo em Portugal. Em contraciclo com outros setores da economia, o turismo cresceu 5% no ano passado, ultrapassando a vasquia dos 8 mil milhões de euros em receitas. Representa 9% do PIB e 8% do emprego nacional. Para este ano as perspetivas são mais pessimistas. De acordo com o barómetro da Academia do Turismo, a maior parte dos empresários inquiridos acredita numa degradação das receitas. É por isso que Álvaro Santos Pereira está empenhado em criar condições para aumentar o investimento no setor. O que nós estamos a fazer a um nível governativo é preparar legislação para simplificar procedimentos, para facilitar a vida das empresas do setor, para melhorarmos e agilizarmos os licenciamentos, ou seja, o Estado o que deve fazer é criar condições para termos mais investimento. Já sabemos que há alguma retração do mercado internacional, que os nossos vizinhos de Espanha sofrem também como nós, mas há outros mercados que nós estamos a apostar, é o brasileiro e os nórdicos, de que estão a suprir esta situação. Com mais de 900 empresas e entidades e a representação de mais de 30 países, a Feira Internacional de Turismo decorre até domingo na FIL, em Lisboa, mas só no fim de semana estará aberta ao público em geral. Este ano tem como convidada especial a região centro e conta com a estreia do turismo paulista do Brasil.